É plantar tomate em países de clima frio. Então, já tem japoneses importando do Paraguai, porque no Paraguai tudo é mais fácil, né? Mas é mesmo. Então, pelo menos na parte burocrática. E eles importam, não importam daqui não, importam do Paraguai. Inclusive, estão importando mandaguaricha, os capodregona, que eles acham que é dépolis. Que possivelmente é dépolis. Então, o dépolis quer dizer pouco peludo. Então, é uma discussão se os capodregona são pouco peludos, se é uma espécie, se não é uma espécie. E essa discussão ainda vai um pouco longe. Mas, enfim, é uma discussão secundária. O fato é que eles pegam lá as capodregona e mandam para o Japão. E estão experimentando no Japão. Também é iraí, também o Japão está experimentando. Porque parece que iraí também cria razoavelmente bem dentro de estufa. Mas são coisas que a gente precisa desenvolver, né? Reforçando a pessoa ali, precisa do Ibama... Pois é, precisa esclarecer o pessoal do Ibama que muitas vezes não decide por ignorância. Ou pela vergonha de declarar a sua ignorância. Eu, quando não sei uma coisa, eu sou o primeiro a perguntar, faço questão de perguntar. Inclusive, dar exemplo para os alunos. Mas o que é isso? O que é bem? Como é que é? E discutir as palavras. Porque não é vergonha nenhuma não saber o significado de uma palavra ou de uma técnica, né? A gente tem que... Para poder saber, tem que perguntar. E não é vergonha dizer que não sabe. Então... Pois é. Eu queria porque gosto... Pois é. Então, isso o Ibama devia enxergar. Mas a gente... Mas por outro lado, não é função do Ibama fazer pesquisa de polinização. Então, no momento, estão sendo feitas esforços pelo Ministério do Meio Ambiente, a esse respeito, e pelo Ministério da Agricultura. Mas é preciso que a gente se organize para fazer experimentos também, como aqui na USP de Ribeirão Preto, lá na USP de São Paulo e outros lugares. Estou citando porque esses dois... Eu frequento, digamos assim, os laboratórios deles. Mas no Brasil hoje já tem muita gente, inclusive pessoas, uma parte das pessoas aqui presentes Estão trabalhando muito bem para saber novas coisas sobre os meliponíneos e criar novas tecnologias. Porque a primeira coisa para desenvolver uma tecnologia é conhecer bem os hábitos, né? E, na minha opinião, evitar os estresses. Então, a gente... Os órgãos de pesquisa precisam desenvolver mais. Mas vocês, cada um de nós, podem ajudar a desenvolver a tecnologia. Como é a melhor maneira de criar uma determinada espécie, né? Qual é o melhor tipo de comer para aquela espécie. Enfim, é muita coisa. E, aliás, na minha opinião, é o que torna atraente, digamos assim, o estudo. Porque, voltando para trás, eu comecei a estudar os meliponíneos no longínquo ano de 1946. Nesse terraço aqui que vocês estão vendo. Porque eu tinha a minha namorada, depois minha mulher, que faleceu uns 10 anos atrás. Mas, o meu futuro sogro, viu que eu olhava muito para um cachote de mandaçaias que ele tinha pendurado ali. E que, há dois anos atrás, as abelhas ladras de Sremelita liquidaram. Mas foi a única colônia que eu perdi devido a essas abelhas de Sremelita. Bom, mas, então, eu era estudante de Direito. Então, o que eu fiz? Eu fui ler o livro do Von Yeren, do Rodolfo Von Yeren, Os Animais do Brasil. E ele fala sobre as abelhas indígenas. Não se conhece bem a vida dessas abelhas, não é bem conhecida e tal. E deu, assim, importância para a falta de conhecimento. Então, eu disse, é essa que eu vou estudar. E o Kerr, independentemente de mim, aconteceu com ele a mesma coisa. Ele leu o mesmo livro dos animais do Brasil, viu a referência que o bicho não era... Nossas abelhas não eram bem conhecidas e resolveu estudar. Então, você vê que o simples conhecimento de que ele não é bem conhecido... E nas abelhas tem muita coisa que ainda hoje não é bem conhecida. Então, grande parte de vocês está aqui. Por quê? Porque é gostoso a gente estudar, ver uma coisa nova, inventar uma nova técnica, ou desenvolver uma nova técnica, uma coisa assim, não é? E nós precisamos, com urgência, desenvolver essas técnicas, porque com o desenvolvimento das apps para polinização, nós não podemos perder essa oportunidade. porque realmente, no mundo que passa fome e tem pouca comida, é um desperdício muito grande não ter abelhas suficientes para polinizar bem as plantas. É, no sul já estão alugando palmeiras para botar no meio da maçã, macieira, pereira... Pois é, mas já está começando. Mas ainda não tem uma coisa assim muito consistente, assim, um congresso sobre isso, uma reunião só sobre isso. Então, a gente deve fazer força para que, e a Vera Fonseca está trabalhando muito nisso, para que os meliponíneos também tenham vez para poderem ser alugados às colónias para polinização. Doutor, qual é uma pergunta, assim, que eu sempre tive vontade de fazer para o senhor também? O senhor, por ser o grande difusor da medicina e cultura no Brasil, no mundo, o seu livro, que todo mundo leu, sabe, o conhecimento do senhor, eu tenho dúvidas, assim, mas eu acho que o senhor aprova você, assim, pegar abelhas não ativas da região e fazer ela virar, se aclimatizar, o senhor acha que é viável isso daí? Qual a ideia do senhor sobre isso? Minha ideia é muito simples. A primeira questão sobre viabilidade é sobre o futuro da espécie humana. Num mundo em que um terço das pessoas, um terço não, mais de um bilhão de pessoas vão dormir todas as noites com fome, alguma coisa errada, né, que precisa ser resolvida. E não é só mudando o regime político que se resolve as coisas. Então, a história provou isso. Então, nós precisamos trabalhar para que haja mais alimentos, que as pessoas sejam melhor alimentadas. Se dá uma prioridade, que já existe, mas a situação atual justifica uma grande prioridade para acabar com a fome no mundo. Então, o aquecimento climático, por exemplo, é desastroso em relação ao problema da fome, porque é mais complicação que vai havendo com os produtos agrícolas e com as criações de animais, não é? E numa época que as populações estão aumentando. Humanas ainda estão aumentando, principalmente aquelas menos preparadas. E eu fiz parte de uma comissão das Nações Unidas, trabalhei uns três anos nisso, com parte do meu trabalho federal, que é a Comissão Brundtland. A Comissão Brundtland era uma comissão das Nações Unidas para estudar a interface do meio ambiente com a economia. Ou seja, com o desenvolvimento humano, de um modo geral. E nós chegamos à seguinte conclusão. Depois de estudar bem, os demógrafos melhores especialistas nos ajudaram, dizendo o seguinte, que onde existe fome é nos lugares onde há miséria. Onde a população explode é nos lugares onde há miséria. A miséria tem várias causas e tal. Mas a causa mais geral, assim, é a existência de miséria. No lugar que há miséria, o pessoal que dorme com fome e tudo, é devido à miséria. Então, precisa fazer o quê? Erradicar a miséria. Então, nós trabalhamos muito para saber o seguinte, é possível ou não é possível erradicar a miséria no mundo? E chegamos a... mas não era certeza. Porque poderia custar caro demais, alguma coisa assim. Então, nós perguntávamos para outros departamentos das Nações Unidas, se era possível e quanto custaria. Então, fizeram os cálculos deles, estudaram e tal. Evidentemente que não são cálculos, assim, extremamente precisos, porque é imensamente difícil calcular. Mas fizeram um cálculo e disseram, se o mundo gastar 250 bilhões de dólares por ano para erradicar a miséria, no fim de 10, 15 anos, vai acabar erradicando. A gente não pode calcular o número exato de anos, mas é por aí, 15 até 20 anos, coisa assim. Era erradicável a miséria. Naquela época, isso foi em 1983, 84, 85, que a Comissão estava se reunindo, havia a Guerra Fria, né? Então, o mundo gastava em armamentos, só em armamentos, 750 bilhões de dólares por ano. Hoje está gastando mais de um trilhão em armamentos. Qual é a melhor coisa para fazer com armamento? A melhor coisa para fazer com armamento é não usar. Porque se usar armamento, vai matar gente, né? Então, para uma coisa que é melhor não usar, gasta-se três vezes ou quatro vezes mais do que é preciso para erradicar a miséria. Então, é perfeitamente viável erradicar a miséria. Está dentro da possibilidade. Então, o que nós fizemos na Comissão? E nós não inventamos, porque é uma coisa que é de conhecimento, assim, em geral. Mas nós inventamos uma expressão, dizendo que existe uma coisa chamada, e deve existir, chamada desenvolvimento sustentável. Surgiu nessa comissão. Mas surgiram as nossas conversas. Lá, como nós estamos conversando aqui, ninguém se lembra de quem foi o primeiro a falar desenvolvimento sustentável. Mas o fato é que a comissão, o resultado da comissão, diz que a miséria deve ser erradicada e é utilizando esse desenvolvimento sustentável. E o que é desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que não prejudica nem a geração atual, nem as gerações futuras. Quer dizer, em resumo, em outras palavras, é o desenvolvimento não predatório. Então, essa foi a grande, digamos assim, conclusão dessa comissão Brunton. Inclusive, o livro que é o nosso... E no próximo livro sobre a minha existência na parte ambiental, vai ser o único lugar que tem, digamos assim, um resumo de todas as reuniões dessa comissão. Porque eu tomava nota. O resto do pessoal não tomava nota, então, a gente sabe as conclusões gerais, porque essas foram bem estudadas. Tem muitos trabalhos feitos sobre isso. Mas as dificuldades da comissão, o pessoal que era a favor, que era contra o desenvolvimento sustentável, isso vai estar nesse meu livro, que eu participei intensamente disso. E é uma coisa inegável. Hoje ninguém mais nega os movimentos, a necessidade de ter o desenvolvimento sustentável. Porque ninguém vai querer fazer um desenvolvimento com, por exemplo, o uso de energia nuclear, sem o devido cuidado. O World Care ganhou um prêmio de genética, um prêmio muito merecido. E resolveu gastar o dinheiro do prêmio para fazer uma viagem na África, para trazer para o Brasil abelhas africanas, que eram muito produtivas, rústicas e tal. Quer dizer, nós tínhamos aqui, havia um quadro favorável às abelhas africanas, que justificariam economicamente. E ele, infelizmente, embarcou nessa ideia que estava errada, e eu escapei dela por pouco. Eu escapei pelo seguinte, porque estava havendo uma notícia do European Fall Brut, que é uma das doenças da ápice, estava havendo uma epidemia na África. E eu disse, não devemos trazer abelha da África, porque, de repente, a gente traz aí uma doença, mas em termos de ápice, podia ser ruim, e até de meliponíneos podiam ser afetados. Então, eu escapei dessa história, não aderindo ao programa do Care, apesar de ele ser meu amigo e tal. Mas o Care, ele fez com toda boa vontade, inclusive o maior gafo que eu fiz na minha vida foi em relação a isso. Que um dia, ele contou para mim, porque agora a situação está calma, mas no começo começou a morrer gente, morrer a bicho, gente, em certa quantidade. Não era um caso aqui, outro caso ali. Eram bastantes. E o Care, ele é profundamente cristão, e predélico, e ele, apesar disso, ele ficou tão perturbado com a história, que resolveu se suicidar. Então, como ele é muito sistemático, ele disse, eu marquei um dia para me suicidar. E no dia que eu marquei, morreu minha mãe. E eu tive que cuidar do inteiro, da minha mãe e tal. Então, isso me distraiu, passou a ideia, e hoje eu não penso mais assim, não vou me suicidar. Aí, ele parou de explicar, e eu disse, puxa, hein, mas que sorte, hein. Quer dizer, não que sua mãe tivesse morrido. Aí, ele me respondeu, não adianta consertar, porque você já fez a gafo. Mas foi realmente, foi dramático a história. Mas, eu pergunto, a finalidade era, quando, eles é montado uma barreira no sul, para bloquear, ou pelo menos tentar bloquear. Ah, mas tentaram, tentaram na América Central, que aí, tem que argar os estrelos, não conseguiram. Mas ela é produtiva, mas que é a Itália. Pois é, agora, agora, nós temos agora, uma raça de africanos, mais mansa, não é? A gente não vê notícia no jornal, toda hora. Lá, de vez em quando, morre alguém, mas não era como era, antigamente, não é? Pois é. Pois é. Pois é, agora, nós, somos produtores do vinho fino, que tem o vinho, o vinho pinga, aliás, eu não posso falar mal da pinga, porque me deram uma pinga muito gostosa de mel, mas, enfim, o aguardente é feito de qualquer fermentação, então, você pode fazer aguardente com mel de abelha. Bom, mas o fato é que, nós temos que nos concentrar, num produto melhor, num produto, mais fino, digamos assim, que alcance melhores preços, porque a quantidade que a gente pode produzir, não é muito grande, mas, assim como no mundo, exige gente que, quase que só bebe champanhe, ou vinho lá, não sei das quantas, doando não sei quanto, da safra não sei quanto, nós precisamos também fazer com que o mel de fino, de boa qualidade, e puro bacteriologicamente, que seja utilizado, e nós ainda estamos muito no começo disso, e, e isso não interessa muito algumas pessoas, eu não sei se é falta de interesse material, ou se é por acaso, mas, umas três vezes, eu acompanho isso muito de perto, porque eu acho que, com o meu relacionamento, do Ministério do Meio Ambiente e tal, que eu poderia ajudar, e procuro ajudar, mas, umas três vezes, teve para sair a licença, para o nosso mel, e não saiu, na última hora, entrou dificuldades, ok, mas, mas tem que, tem que fazer, a gente tem que fazer, não somente aqui no Brasil, mas em outros países, aliás, uma grande especialista nisso, fez parte das palestras aqui, a Vite, Patrícia Vite, e, então nós temos que concentrar, em duas coisas, o, a polinização, de bom nível, né, tipo o bombos, lá na, na Holanda, e, fazer também, é, que o nosso produto, de, básico, de riel mel, é, seja de boa qualidade, e tenha, um preço maior, já tem um preço maior, mas é um preço clandestino, né, e, uma vez, eu fui convidado, discuto, contar todas as histórias, mas são histórias, mais ou menos, curiosas, e, no, no dia do meio ambiente, primeiro lugar, eu era secretário do meio ambiente, mas, recentemente, tinha sido proclamado, internacionalmente, o dia do meio ambiente, que é o 5 de junho, só que eu não sabia, quando eu fiz, eu ouvi uma palestra, e uma senhora lá, levantou e disse, secretário, qual é o dia internacional, do meio ambiente? qualquer outra pergunta, que ela fizesse, eu saberia dar alguma resposta, né, inclusive, podia dizer, não sei, mas o secretário, não saber, o dia, do meio ambiente, ele sendo secretário, do meio ambiente, então, eu tive que ser franco, né, passar pela vergonha, de declarar, que eu não sabia, esse ano, na cidade de hoje, pegou o primeiro lugar, a inspeção federal da região, pegou o primeiro lugar, não, ótimo, também é super sofisticado, quando entra o material, as caixas, já poderiam tiradas, tem que pisar na água, aqui no primeiro lugar, pisar na água, e até lá, de lá, não comunica com o outro povo daqui, daí bate o mel, aí depois fecha tudo, para abrir para cá, tudo por dentro, mas depois vem, para ir na laje, e para sair para cá, pisa na água de novo, e tudo de azul leio, de baixo e de cima. Mas nesse dia, que eu estou, não, eu quero visitar, sim, quero visitar, mas, só para completar, o que eu estava falando, é, sobre o meio ambiente, eu fiz, dizendo que, por que que precisa fazer, unidades de conservação, para proteger o meio ambiente, etc, 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 e que, dei como exemplo, o caso da melípola escutelares, eu digo, tem no nordeste, uma espécie de abelha, cujo mel, vale tanto, quanto champanhe, francesa, de boa qualidade, e saiu na televisão, nada do que eu falei, sobre a importância geral, do meio ambiente, mas saiu, que no nordeste, tinha, umas pessoas, que faziam, um mel, de uma abelha de lá, que valia mais, que champanhe francesa, aí começaram a me perguntar, mas onde é que eu compro, esse mel, como é que eu faço, para criar essa abelha, que já despertou, assim, uma curiosidade, então a gente precisa, se beneficiar disso, para realmente, fazer um bom produto, e... Dr. Paulo, eu gostaria, de usar a sua, vivência, o seu testemunho, para que desse seu parecer, o que achou, desde que o senhor começou, a labutar com a meliponicultura, aos nossos dias, que o senhor vê aqui, essa, essa turma de jovens, o senhor sente, que a meliponicultura, está com, procurando ter, um status maior, e também, eu gostaria de saber do senhor, para, como lição, para nós todos, o que é que nós, como devemos, e, e, a necessidade, de um conselho, para melhorarmos, um pouco mais, a meliponicultura? Bom, eu acho que, nós já estamos, no caminho certo, o Capas, é um dos responsáveis, por isso, porque, ele vai, em qualquer lugar, que haja algum problema, para tentar resolver, e resolver os problemas, então, eu acho que, também, ele está no caminho certo, e, reuniões como essa, são muito boas, que devem ser feitas, mais, continuadamente, e, para a gente, fazer as reuniões, agora, aqui, em outros lugares, também, vários de vocês, estão criando, muito mais abelha, do que eu crio, então, ter técnicas boas, contar suas técnicas, difundir as boas experiências, eu acho que, a associação de vocês, a reunião de vocês, e o esforço do Capas, para a difusão, das boas providências, das boas maneiras, de criar, são boas, e, da minha parte, eu também, procuro, dar a minha colaboração, eu acho que, isso é, o principal. eu acho que, aumentou bastante, olha, além de vocês, aqui, hoje, que são, aqui, eu gostei muito, da presença, de vocês todos, ontem, vieram aqui, 120 pessoas, coisa que, antes era, 30, 40, quando vinha, agora, aumentou, exponencialmente, e, acho isso, muito bom, quer dizer, o número de pessoas, interessadas, em criar, abelha, que produz, os mel, que vale mais, que champanhe, a francesa, está aumentando, está aumentando, isso é, é o caminho básico, porque, esse que eu estava discutindo, hoje de manhã, e, dizia, mas, o que eu posso fazer, só se conhece bem, a polinização, feita por apes, não, vamos, prestar atenção, também, com os meliponíneos, não podemos perder, essa oportunidade, ele acabou concordando, então, cabe a nós, também, a cada um de nós, ver as melhores técnicas, as melhores, e depois, começar, a vender, a produção, quer dizer, precisa de, de abelha, para polinizar, o que? Tomate, já tem lá, já sabem, já tem alguns aí, que já, já fizeram algumas experiências, e tal, já conhecem o assunto, e, e já começam, porque, se, se na Holanda, eles gastam mais de 30 milhões por ano, aqui, se eles gastassem 3, já seria, o interessante, né? E, a gente tem muito, tem um campo enorme, para, para, para crescer, enorme, e, eu, eu estou muito bem impressionado, com, com vocês todos, e, estou sempre aprendendo, né? e, espero visitar, também, outros lugares, que vocês têm, porque a gente, não, não há limites, para, a quantidade, de conhecimento, que pode ser obtido, né? De bons conhecimentos, haja vista, internet, e outros instrumentos, que antes não existiam, que hoje existem, e que ajudam muito, na difusão, então, eu quero dar os parabéns, a vocês, dizer que eu, não, eu estava no fim, com relação, a pergunta que ele tinha feito, anteriormente, pela futura explicação, que eu poderia entender, como um símbolo, que o senhor, é favorável, a adaptação, de comércio, de outros estados, é favorável, a introdução, Ah, sim, está certo, desculpe, eu desviei desse assunto, e eu sou plenamente favorável, por quê? Zoologicamente, tem razão, aqueles que querem preservar, os nossos, ecossistemas, sobre aspectos zoológicos, para ter áreas puras, de subespécies, espécies, e tal, mas isso, é um produto secundário, o produto principal, é acudir, a situação de miséria, em que o mundo está, então, eu acho que não há dúvida nenhuma, que, do mesmo modo, que a APES, é quase que incentivada, de modo geral, por aí a fora, também os melipolinos, devem ser, aí eu acho, sou inteiramente favorável, mesmo que seja, introduzindo, em lugares onde não são nativas, e outra coisa, pela minha experiência pessoal, são muito poucas as espécies, de milipolinos, de uma região, que se adaptam bem, em outra região, então, esse é outro desafio, fazer com que, haja normas, que permitam, uma adaptação melhor, de outras espécies, com a compréceps, lá no Maranhão, que está sendo, trabalhada pela Embrapa, e outros lugares, então, eu sou inteiramente, a favor da introdução, e, e, acabar com a história, de dizer, que toda abelha, que vale, é só a APES, quer dizer, a APES, tem o seu valor, não há dúvida, mas, a, a nata do problema, está conosco, que são os problemas, mais difíceis, acertar, não é, os meios, mais gostosos, que é isso, é isso, Obrigado.